Bom, e a nossa próxima pauta é o ato convocado pela esquerda contra o presidente Jair Bolsonaro para esse final de semana. Lula não deve comparecer às manifestações de rua deste sábado contra a gestão do presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi tomada pelo petista por ele temer receber críticas por promover aglomerações em meio à pandemia e tentar tirar proveito político dos protestos. Nesta semana, Lula disse estar em dúvida sobre sua participação a fim de preparar o espírito dos seus partidários que ainda esperam vê-lo na Avenida Paulista. O ato está previsto para ocorrer em cidades de todo o país e terá a participação dos principais dirigentes do PT, incluindo a presidente da legenda, Glaise Hoffman, e o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Guilherme Boulos, Augusto, é outro que deve dar as caras. Bom, o Lula não aparece em público, não se arrisca a ser confrontado com plateias não amestradas, repito, desde 2007, quando ele conheceu a famosa, sempre mencionada pelo Nelson Rodrigues, vaia do Maracanã. A vaia do Maracanã é uma coisa séria, político que ouve essa manifestação popular e dificilmente continua mesmo, o Lula não conseguiu. Então, o condutor de multidões nunca mais se expôs a esse tipo de contato, ele não conseguiu falar. 2007, são quase 15 anos. O Lula não vai fazer isso aí. Ele não provoca aglomeração. Ele é que nem o Lindbergh, que inventou comício em local movimentado, sem plateia. Ninguém para para ouvir o Lula, a não ser os amestrados de sempre, que já não configuram nenhuma multidão espetacular. É claro que não. O Lula acabou, o Lula, da popularidade, da aprovação de 80%, aquelas fantasias de institutos de pesquisa, aquilo acabou. Ele, essa história de não vou para não provocar aglomeração, ué, passa pela Avenida Paulista, repetimos, vem cá passear, presidente, ou presidiário. Vem, passeia, tenta percorrer uma quadra da Paulista, que é o melhor teste de popularidade que eu conheço, ou de impopularidade. Vamos ver, tem todos o pleno direito de convocar a manifestação que quiserem. Vamos ver o que eles dizem, vamos ver aí como é que a população reage, porque o próprio PT já está dizendo agora que não, diante da situação econômica, um pouco melhor. É natural que suba a popularidade do Bolsonaro e tal. Eles já estão com essa conversinha. Vamos ver, porque, desta vez, ele está sendo tratado não como o cara que acabou com a fome no Brasil, que nunca terminou, mas como um bandido que liderou o maior esquema corrupto de todos os tempos. Isso é o Lula. Você falou, Augusto, do comício de Lindbergh, então a gente relembra aqui, temos as imagens, para quem está nos assistindo, do comício sem plateia de Lindbergh. Em lugar movimentado, sem plateia. Enquanto a gente relembra a cena, vamos ouvir, Rodrigo Constantino. Isso é bom demais. Olha, Vitor, nós estamos lidando aqui com a hipocrisia no seu mais alto grau. Descobriram, assim como já tem o ódio do bem, descobriram a aglomeração do bem. E aí a gente não pode também, de novo, deixar passar em branco o papelão de uma parcela da mídia. Quando teve aquela primeira tentativa, que não conseguiu levar muita gente para a rua e não era tão claro o que era do PT, era oposição difusa ao Bolsonaro. Aí acaba atraindo um ou outro ali que está irritado com o presidente por alguma coisa. Mas ali a gente já viu o esforço de editoriais, de reportagens, falando assim, mesmo numa pandemia, diante de uma causa tão importante, as pessoas se arriscaram, viraram heróis, para ir protestar contra o governo obscurantista, genocida e blá, blá, blá. Então, assim, é um alto grau de hipocrisia, como a gente tem visto desde o começo. O prefeito que vai para pagodinho, sem máscara, enquanto que diante das câmeras está com quatro máscaras. O outro lá que era ministro jogando sinuca ou na praia, o outro que é governador. E todos eles pegaram Covid, é uma coisa estranha também, curiosa, né? Se isolaram tanto, tomaram tantos cuidados, mas tiveram Covid. O outro governador vem aqui para Miami, perto de mim, e vai passear no shopping sem máscara. Então, tudo isso é um grande show, um grande espetáculo lamentável, patético, de hipocrisia para inglês ver, né? E nós estamos agora afunilando para essa bifurcação aí entre PT ou Bolsonaro, não tem muita alternativa. A terceira via parece uma grande ficção, porque não é terceira via de fato, né? É um bando de tucano que adotou aquela narrativa que eu dizia de confundir o presidente com o próprio vírus chinês. E isso pegou muito mal, porque é pura demagogia, sensacionalismo barato. Então, está afunilando entre Lula e Bolsonaro. Então, agora, está mais claro, né? Essa manifestação convocada é do PT. Vamos ver, vamos ver a adesão, né? As pessoas vão ter que realmente sair à rua para dizer em alto e bom som que defende um ladrão do foro de São Paulo. Aliás, é um parêntese que eu faço aqui, porque tem um país que apagaram do mapa, não existe mais para a nossa imprensa. É a Argentina, porque o presidente é lulista, o Lula apoia o presidente e o governo é um fiasco em todos os aspectos. Fez o lockdown mais severo da região, que o Fiusa lembrou muito bem que não tem nenhum respaldo científico e não poupou nenhuma vida. Em compensação, destruiu a economia, que caiu mais que o dobro da nossa. Está invadindo as liberdades dos cidadãos, dos indivíduos e das empresas. E galopante inflação, perda de valor da moeda. O caos está na direção da Venezuela. Um grau de empobrecimento ímpar, sem falar de aspectos éticos e morais. Falam que o presidente é o párea, o Bolsonaro é o párea do mundo, né? Sendo elogiado aí pelo governo americano democrata por fechar acordos com a Nasa e tudo. E o verdadeiro párea é o presidente argentino, né? Que não está conseguindo nem mesmo criticar a Nicarágua, que é um regime ditatorial socialista, ou a Venezuela, que já virou há muito tempo também uma ditadura socialista. Então, a Argentina é um incômodo, é um embaraço para a nossa esquerda. E as pessoas vão ter que ir na rua defender isso. Falar, ah, eu detesto o presidente Bolsonaro nessa pandemia. E o que você defende? A Argentina, que é pior em todos os aspectos. Então, boa sorte para isso. Eu acho, Vitor, para fechar, que a coisa está ficando muito clara, né? De um lado, você tem isso. O ladrão do foro de São Paulo, que teve o mensalão, o petrolão, e que defende tudo que há de pior no mundo. E, do outro lado, tem o tiozão do churrasco. É alguém que você pode achar tosco, você não gosta porque não respeita tanta liturgia do cargo e tudo. Mas tem um governo, até aqui, sem nenhum escândalo de corrupção, com ministérios eminentemente técnicos, que vai chegar na eleição apresentando um crescimento do PIB de 5% ou mais no ano. Então, boa sorte para esses que vão às ruas expor a sua própria hipocrisia e o apoio a um bandido safado.